E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com o MTA DayZ de novo e é o seguinte velho Eu vi um carro se movendo por ali, eu ouvi tiros, tá? Eu já conectei aqui na treta e eu vi zumbis se movendo naquela direção Certo? Então já começou tenso a bagaça aqui, eu estou tentando me mover sorrateiramente pela região Ai meu Deus, ó os tiros, os tiros tão vindo ali velho Como eu tô ouvindo tiro de pistolinha bosta, eu acho que eu vou pra cima e foda-se Eu tô pensando em arriscar ir pra cima, eu tô andando bem na verdade aqui o que é uma bosta, porque tem zumbi ali no caminho Deixa eu ver se o zumbi vai vir pra cima de mim Caralho pessoal, já começamos em total clima de tensão aqui no MTA DayZ, certo? No Walking Dead dessa semana E eu já queria agradecer o apoio de todos vocês pessoal, por essa série estar sendo o sucesso que está sendo, certo? Como vocês sempre reclamavam ainda da facecam e tal, eu tô testando uma época sem facecam pra não tampar coisas importantes da tela Tô me movendo muito sorrateiramente aqui pelo meio da cidade, porque eu tô realmente bem tenso Porque eu vi um carro por alguma rua por aqui velho E eu tô bem preocupado A gente tá tentando fazer toda uma cobertura da região aqui com muita cautela Tentando não me preocupar com nada, beleza Aparentemente aqui tá tranquilo, eu tô rodeando aqui essa região da cidade, certo? Deixa eu abrir aqui o mapa A gente tá por onde? Deixa eu ver se eu acho A gente tá ali bem no centrinho de Los Santos, certo? Beleza, tá Por enquanto aparentemente tá tranquilo A gente vai continuar então caminhando aí agachado, né? Pra não correr risco de levar um tiro ou alguma coisa assim E nem ver o cara que atirou Mas aparentemente a situação tá tranquila já O cara deve... Ele tava de carro o cara por aqui, certo? Então eu vi que se movimentou muito rápido, mano Ó Ó, barulho e tem zumbi indo naquela direção Se o zumbi tá indo naquela direção é porque o tiro tá vindo de lá, certo? Tem zumbi morto ali, ó O cara tá por aqui, velho E a gente tá aí se movimentando com muita cautela, né, mano? Pra não correr o risco de levar um tiro aqui sem nem ver de onde tá vindo, galera Esse que é o maior problema O zumbi continua indo naquela direção Então ele realmente ouviu o barulho pra lá, mano Vamos ver que caminho que o zumbi vai fazer Opa Ih, caralho, tem uma horda de zumbi por aqui Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá Ele tá vindo na minha direção, será? Deixa eu dar um pique aqui, vai Deixa eu subir nesse muro Sobe, filho, vai O zumbi tá vindo em mim, aquele ali, ó Deixa eu trocar de arma, só pra correr, só Beleza Eu não quero matar zumbi pra não fazer barulho Ih, rapaz, tem arma aqui Puta que pariu Vou precisar matar o zumbi ali porque eu quero a arma Beleza, matei Gastei tiro pra caralho, vamos ver o que a gente vai achar aqui G17, magazine de G17 Beleza, G17 inclusive é a que eu tô equipado Temos sinalizador e garrafa de gasolina vazia Pelo jeito não coube tudo Deixa eu ver o que eu vou poder jogar fora aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Eu tô com oito caixas de ferramenta Aparentemente ela não ocupa espaço Tô com muita munição aqui mesmo É por isso que eu não tô com espaço pra bosta nenhuma aqui Vou me levar de uma arma, velho Da DME Não, mas é que se eu achar tiro pra essa porra é foda, né? Não dá pra ficar jogando fora Vamos jogar um feijão fora, foda-se Vamos pegar G17, magazine Aliás, deixa eu comer um feijão E deixa eu pegar esse aqui de volta pra mim Beleza, então Eu não preciso da arma, certo? Tô com 40 tiros dela Beleza, então A gente tá bem equipado no meio da cidade Eu preciso de fato achar umas farmácias ou coisas do estilo Tem zumbi por ali Caralho, vai chover, moleque Vai chover, moleque Estamos todos muito tensos, pessoal E isso que é mais legal desse jogo aqui Quer dizer, não chega a ser uma tensão que nem DayZ, né? E tal, que é muito mais cruel de você ver alguém ou de alguma coisa Mas ainda assim não deixa de ser bem cruel, né? Toda situação aqui é bem É bem tensa, mano Ó, o tiro comendo solto, velho Eu preciso estar bem equipado Caso eu encontre esses caras, mano Eu tô ouvindo muito tiro Ó, tem marcação no radar A marcação vem de lá, velho Eles tão pelo jeito do outro lado da avenida ali Tentar atravessar a avenida? Vamos Bosta, não vamos não Porque ali tem zumbi Deixa eu agachar de novo Vamos na moralzinha Tentar me movimentar Meu Deus do céu Ó, eu tô ouvindo muito tiro pra lá, velho Pior que eu queria arriscar Ir pra cima dos caras, mano Porque eu sei que eles tão aqui Talvez eles não saibam Que eu estou por aqui, certo? O foda é que a ponte vai me entregar, mano Tá, eu tô vendo que tem carro por ali e tal Eu vou ter que ir pela ponte Isso que é o pior, né? Tem zumbi Ó, o zumbi tá indo pra aquele lá Ali tem uma subida Acho que eu vou tentar ir lá Tomara só que aquele zumbi ali não me veja Porque eu vou dar a volta por fora, mano Nossa, velho Ali é muito pala, né, mano O local que eu tô me movimentando aqui Olha essas avenidas vazias Que estranho, né, velho Isso aqui dá um clima de tensão muito foda Deixa eu ver se eu vou conseguir descer aqui Sem me tomar dano Beleza Consegui Fui escorregando pela terra Os zumbis tão malucos Indo naquela direção Por causa dos tiros E a gente que encontra a partida Tá indo pro outro lado Ó, no meu caminho ali Vai ter um zumbi Tá, ele tá indo na direção do tiro Melhor pra gente, né? Inimigo ali, ó Já vi de longe Pera aí Ele tá ali, ó Tá correndo que nem louco Tá Ele, consequentemente Ele entregou minha posição Eu vou correr E por aqui tem carro Mas é lá no andar de cima Eu vou tentar só despistar esse zumbi Que acabou vindo pra cima de mim Caralho Para de uivar, lobo, cacete Beleza Nossa, o bagulho tá muito tenso, mano Tem carro por aqui, ó Vamos ver que carro que é Beleza Por enquanto tamo tranquilo Tem um carro se movimentando Ih, caralho Tem um carro se movimentando ali embaixo, mano Olha em cima Tá por ali, ó Tá no mesmo andar que eu Pera aí Tenho que ficar de olho aqui Pra não me ferrar Será que ele tá vindo na minha direção, mano? Ou será que é player? É player? Ah, não Tem um cara ali, ó Na moto ali, ó Só a moto aparece no radar Então Se a moto dele apareceu no meu radar Eu não apareci no radar dele Beleza Vamos só acompanhar aqui A movimentação dele Pra ficar ciente do que tá acontecendo Certo? Torcer pra ele não ter virado a câmera Ele vai passar por ali, ó Foi embora Beleza O bom da moto é que ela revela Onde o cara tá no mapa, né? Quer dizer, o bom pra mim O bom do cara tá na moto é esse Tá começando a ficar A gente tá nos locais meio tensos aqui Mas a nossa movimentação Por enquanto tá tranquila Principalmente porque eu tô vendo o cara No meu radar, certo? Eu vou correr por aqui E vou ver se eu consigo pegar Em alguma posição que eu tenha uma vantagem Tipo, sei lá Se eu puder camperar Alguma coisa assim, tá ligado? O cara largou a moto ali, ó Ele largou a moto Se ele largou a moto Ele tá a pé Puta, zumbi spawnou do meu lado Beleza Vamos correr pra cá Tem um pouquinho de suprimento aqui Mas o que será que tem? Tem umas caixinhas de algumas coisas Acho que no geral é só comida Vambora Tô ouvindo um tiro de metralhadora Tiro de metralhadora vai me foder Ai, cacete Fica esse lobo, Ivano Beleza, ó Por aqui tem coisa Tem equipamento Tem moto Deixa eu ver Não, tem um carro Vamos ver o que tem nela Tá, eu tenho magazines De DMR Puta, bem arma que eu ia largar Eu achei pente Só que pra eu pegar ela Eu vou ter que dropar muita coisa, véi Vamos fazer o seguinte Eu vou dropar Esses slugs Certo? Todos Pode mandar todos pro brejo Não pode deixar esse item O que eu posso fazer? Eu não posso dropar ele? Tá, eu quero pegar o ADMR Beleza E os 7 rounds eu deixo Não tá dando pra deixar Cacete, viu, velho Eu vou ter que dropar alguma coisa aqui Eu quero dropar essa porra Como é que dropa essa caralho aqui? Não posso deixar esse item Tá Então deixa eu ver o que eu treino demais aqui Remédios eu vou deixar tudo, mano Não vou dropar nada Vou dropar essa engine aqui Esse motor Beleza, então Dropei o motor Deixa eu abrir aqui de novo Vou pegar mais ADMR Cadê? Ainda tem bastante espaço Então eu vou pegar bastante Não, eu peguei o negócio errado Caralho Peraí, deixa eu ver se dá pra pegar assim Não, não dá Tem que ir clicando e levando de um por um Que porra, mano Cadê? Deixa eu equipar essa aqui O que é isso? Puta merda É um sniper, moleque Deixa eu ver se eu tenho como Não, não tenho como dar zoom, não Caralho É uma sniper, brother Acho que agora é minha chance De matar aquele cara, hein Beleza Ah, eu acho que eu peguei uma comida Que eu não precisava, né Então vamos beber Vamos fazer assim Eu vou beber um refrigerante Uma latinha, não Uma Coca-Cola Beleza Tá, bebemos E agora vamos tentar pegar o cara Que a gente tá de Mano, sniper pesada aqui, velho Tô foda é zumbi, né, mano Zumbi vai encher o saco ainda Aquele ali, por exemplo Tá vindo na minha direção Eu vou fugir Foda-se Vamos ver se esse carro aqui Não tá andando Deixa eu ver Nossa Tá andando, velho Caralho Achou uma Bobcat andando, velho Da hora Beleza Eu preciso achar um posto de gasolina Eu tenho garrafa Eu preciso abastecer esse carro aqui Porque senão ele vai parar de funcionar Por enquanto ele tá funcionando Mano do céu Mano do céu Que tenso Nossa Agora eu posso chegar em qualquer lugar, velho Quer dizer, qualquer lugar não Porque se eu não achar o posto de gasolina Não adianta nada E a gasolina dessa bagaça Vai acabar rapidão, velho Caralho Que tenso, velho Achar uma Bobcat que funciona É tipo um milagre, tá ligado? Foda é que eu tô me entregando no radar Olha aqui, ó Que eu achei aqui no caminho, ó Vamos ver Qual que é a chance disso aqui tá funcionando também Tá, não Tá sem pneu e sem motor Bom, pessoal Então é aqui que a gente vai terminando Mais esse episódio O bagulho tá ficando insano, certo? Querendo ou não A Bobcat é um bagulho que eu posso Por exemplo, pegar uma posição de vantagem A gente tá com uma sniper muito apelona Né, então tipo, olha Eu já tô com uma vantagem em cima dos caras Um tiro disso aqui deve matar o filha da mãe E se vocês estiverem gostando da série Então não deixe de apoiar E voltar no próximo episódio Muito obrigado por ter esse tempo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar Esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!